Já parou pra pensar se alguém falasse que sua casa não é sua casa? Agora imagina que não é você, é um povo. Imagina que não é sua casa, é um território inteiro. Pois é, Garbero. Essa é a história de judeus e palestinos. Na verdade, pra gente entender a origem do moderno conflito que tem na região, a gente tem que voltar ao final da Segunda Guerra Mundial, em que a gente vai ter não só o trauma do Holocausto, mas também aquele que foi gerado pelas bombas de Ivojima e Nagasaki. É nesse momento que a gente tem a criação do Estado de Israel. E é justamente esse cenário de origem do atual conflito. Você quer entender um pouco mais sobre esse conflito? O Intel explica. A proposta de criação do Estado de Israel ganha força no início do século XX, quando Theodore Heltz inicia um movimento sionista com a criação do livro Estado Judeu. Caminhando em direção à década de 40, a gente tem, após a Segunda Guerra Mundial, uma pressão diplomática externa muito forte para que o Estado Judeu saia do papel. A região escolhida é a Terra Prometida, ou seja, a região da Palestina. Com a atuação diplomática de figuras como Ben Gurion, esse Estado é criado entre os anos de 1947 e 1948, quando a gente tem o germem do conflito que hoje a gente assiste. Ter um território dividido, com duas nações, ainda em formação, com características de identidades, ritos e crenças antagônicos, pode ser bastante complexo. É bem dentro dessa complexidade que a gente vai assistir a formação de um Estado extremamente belicoso como o Estado de Israel. É justamente esse Estado que no ano de 1967 promoveria uma fantástica ação militar com a ocupação de quatro importantes territórios palestinos. A Península do Sinai, as Colinas de Golã, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Este momento ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Ocupar as Colinas de Golã talvez tenha sido a estratégia bélica mais bem arquitetada de Israel. Retomar a nascente do Rio Jordão pode garantir a permanência do povo na região da Palestina. Obviamente, haveria uma resposta, uma contra a ação árabe à altura que viria no ano de 1973. A mal fadada ação no dia do Yom Kippur. A Guerra do Yom Kippur seria então uma tentativa da Liga Árabe de reaver não só os espaços, mas de dar um troco a Israel. Para a infelicidade da Liga Árabe, esse troco acabou não acontecendo. No entanto de 1973, um outro acontecimento de ordem geopolítica ganha o cenário mundial. A primeira crise do petróleo. O uso do petróleo como um instrumento geopolítico diplomático. Entre a década de 1970 e a década de 1990, as tensões político-econômicas e militares se intensificaram na região, culminando no final da década de 1980 com a Guerra das Pedras, a Entifada. A Entifada pode ter dupla interpretação, pode ser uma guerra santa ou um embate ideológico pela força de um raciocínio de ordem religiosa. O inimaginável ganha força na década de 90, quando Itzhak Rabin e Yasser Arafat juntos apertam as mãos na presença de Bill Clinton na Casa Branca. Era como fazer o impossível acontecer. Parecia que a paz seria selada na região. No entanto, a paz que parecia caminhar cai por terra, quando extremistas de origem judaica assassinam o líder da causa israelense. E é a partir daí que a gente começa a observar o ressurgimento daqueles conflitos que já se arrastavam por mais de quatro décadas, culminando agora no início do século XXI. É, o atual conflito em Gaza tem a ver exatamente com esse crescimento do revanchismo bilateral, aonde judeus radicais e muçulmanos radicais caminham de maneira antagônica, não para a paz, e sim para a beligerância. O que inclusive a diplomacia brasileira levantou junto ao Estado de Israel foi a desigualdade das forças que estão sendo empregadas no conflito. Apesar do sentimento de ódio e o sentimento revanchista ser bilateral, como você falou, Garbero, existe um descompasso de forças. Esse descompasso fica marcado principalmente por causa do aparelhamento bélico que Israel possui, bem ao contrário da população da Palestina, principalmente quando a gente olha a região de Gaza. Nós temos aí cerca de 1,8 milhões de pessoas que vivem num espaço geográfico que seria correspondente ao bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ou seja, uma concentração populacional enorme, uma concentração de civis enorme, que acaba dando uma dramaticidade ainda maior ao conflito. Esses números ficam expressos pela relação entre militares, Paulinho, e pelos civis que são mortos. A ordem é de 80% de civis mortos para o lado palestino, enquanto na realidade, até o momento, 5 civis foram mortos do lado israelense. O conflito parece não ter uma solução pragmática, uma solução direta. Israel se nega a abrir novas negociações. Os grupos extremistas islâmicos mantêm o seu pé no diálogo. Apesar da principal liderança, a principal referência ser o Hamas, ele ainda não conseguiu construir um canal de diálogo com o Estado de Israel, o que só aprofunda a continuidade do conflito. Tentar entender o desenrolar desse conflito, Paulinho, é remeter a um período histórico muito maior do que esse recorte que a gente está fazendo. E ainda mais, tentar retomar as fronteiras que foram criadas em 1947, que ao longo dos períodos se perderam e ao longo dos acordos não foram respeitados. É importante, Garbero, que a gente dê atenção à atuação do corpo diplomático brasileiro no sentido de dar uma solução ao conflito. O Itamaraty convocou os seus representantes de Israel para solicitar esclarecimento. Como resposta, obteve pelo governo de Israel uma fala não muito simpática ao chamar o Brasil de um anão diplomático e de fazer referência à derrota por 7x1 do Brasil na Alemanha, tentando criar uma metáfora para o conflito. O Brasil lhe mantém peso firme de que há um descompasso da ação militar dentre os dois lados e também cresce a sua representatividade internacional. É válido lembrar que em compradores individuais, o Brasil e a Índia são os principais clientes de Israel. É complexo tentar achar um lado que está certo. Na realidade, os dois defendem um posicionamento muito antigo e bastante arraigado. Um acha que o solo é seu, como o dádiva de Deus a Abraão, e o outro acha que o solo é seu por direito, porque é o local onde Maomé acendeu aos céus. Bom, Garbero, esse conflito parece não ter uma solução muito direta ou pragmática. Mas se você tem mais dúvidas, o Intel explica.